O primeiro dia da feira de cursos e profissões foi assim, lotado. Estudantes de várias escolas aproveitaram a oportunidade para tirarem todas as dúvidas a respeito dos cursos de graduação. Confira um pouco do que aconteceu por lá na parte da manhã. Não são apenas as graduações de Curitiba que estão em exposição. Se os estudantes tiverem interesse por cursos fora da capital, têm a oportunidade de conhecerem um pouco mais. Aqui na feira, por exemplo, tem o estande de medicina em Toledo. A UFR proporciona um curso no interior, então tem uma possibilidade de acesso tanto para quem está aqui, mas também dá esse acesso para as pessoas que estão no interior. E olha que tem muita variedade de opções. Para a galera que se interessa por esportes, o estande de educação física é uma ótima opção. Na hora que abriu os estandes deu muito movimento, a gente não parou um minuto e a gente ainda estava organizando as coisas aqui na parede. Inclusive agora está muito movimento, não parou um minuto. Quando é para representar o curso, não há limites para a criatividade. O curso de engenharia mecânica, por exemplo, trouxe um carro e colocou aqui no meio do estande. Lucas, conta para a gente como foi a ideia de trazer esse carro, o que vocês pretendem mostrar para os alunos? Então, o curso de engenharia mecânica é dividido em várias áreas. Você tem projetos, materiais, fabricação. Então, o carro é além da nossa grade curricular. Com ele a gente pode explorar desde o começo do curso todas essas áreas e poder aplicar desde o começo o que a gente vai ver no decorrer do curso. Então, aqui o pessoal pode ver na prática o que todos os alunos fizeram. Esse projeto é feito durante o ano e a gente, no fim do ano, leva ele para a competição para disputar contra as outras universidades em uma competição nacional. Então, a gente consegue englobar todas as áreas dentro do curso, só fabricando, projetando todo o carro. E não é só teoria não, tá? Aqui os alunos mostram o que o curso faz na prática também. Estamos com o curso de engenharia industrial madeireira e eles estão fazendo alguns experimentos. Sofia, conta para a gente o que vocês estão fazendo hoje aqui. Então, aqui a gente tem algumas oficinas que a gente disponhou para explicar um pouco sobre o que a gente aprende no curso. Por exemplo, aqui a gente tem um experimento que você pode escolher uma madeirinha. Aí você pode molhar metade dessa madeira no sabão e a outra metade você assopra com bastante força. Nossa, sai bolhas, né? E para que servem essas bolhas? Então, eles saem bolhas porque a madeira é um material poroso. Essa madeira que você pegou, ela tem bastante porosidade. Então, o ar vai passar por dentro da madeira e vai sair do outro lado e vai fazer formar essas bolhas com o sabão. E qual que é o outro experimento? Então, a gente tem esse aqui que você pode escolher algumas madeirinhas. E agora você me diz se essa madeira afunda ou boia. Olha, eu acho que ela vai afundar. Então, você pode pôr ali. Então, ela afundou. Porque essa madeira aqui, ela tem uma densidade muito alta, então ela afunda. Se fosse uma madeira, por exemplo, essa aqui clarinha, ela boia. Porque ela tem uma densidade bem próxima da água. Essas coisas que eu fiz aqui parecem até brincadeira. Mas ele tem muito a ver com o nosso curso. Porque a gente precisa saber sobre a densidade da madeira, sobre a porosidade dela. E todas as características dela para saber como utilizá-la depois. Porque cada tipo de madeira, cada espécie é utilizada de uma forma diferente dentro da indústria. Então, eu acho que a gente vai afundar.